Há 195 anos o Brasil proclamava sua independência. Para comemorar o dia 7 de setembro, um desfile cívico-militar foi realizado na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Cerca de 4 mil pessoas participaram do evento, sendo 3 mil militares, 500 estudantes e 500 civis. O desfile começou às 9h30, com a entrada da 3º Sargento do Exército, Poliana Okimoto, medalha de bronze na Maratona Aquática dos Jogos Olímpicos Rio 2016, acompanhada de um grupamento de atletas militares do Programa de Alto Rendimento. Poliana conduziu o fogo simbólico da pátria até o diretor de operações da Liga da Defesa Nacional, Sidney Monteiro, que ficou responsável por acender a pira. Em seguida, o comandante da 1ª Divisão de Exército, 1ª DE, general de divisão Mauro Sinotti Lopes, pediu permissão à autoridade mais antiga no local, o comandante de operações navais da Marinha do Brasil, o almirante de esquadra Sérgio Roberto Fernandes dos Santos, para iniciar o desfile. Marcharam pela Avenida Presidente Vargas, militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB, grupamentos de associações e entidades civis, alunos e professores das escolas militares e escolas municipais, além da União dos Escoteiros do Brasil, Lions Club, Maçonaria, Cruz Vermelha e Legião da Boa Vontade. Na tribuna de honra, além do almirante de esquadra Fernandes, marcaram presença o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, DSEX, General de Exército Mauro César Lorena Cid, o comandante militar do Leste, General de Exército Walter Souza Braganeto, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e o deputado federal, Jair Bolsonaro, acompanhados de demais autoridades civis e militares. As arquibancadas ficaram lotadas até o fim do desfile. A terceiro sargento do Exército, Poliana Okimoto, falou da sua emoção em desfilar no 7 de setembro. É uma emoção muito grande para mim, não só como pessoa, mas como atleta e como militar. Estar aqui representando os atletas hoje é uma honra e um prazer enorme para mim. Comandado pelo coronel Helder de Freitas Braga, chefe do Estado-Maior da Brigada de Infantaria Marquedista. Obrigado.